Música Não deixem de dizer o que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou e o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sinto assim, digo, quico assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sinto assim, digo, quico assim Não deixem de dizer o que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou e o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim, senta assim Então você pode voltar a se O que é que você vai lá? Não pode voltar a se